JV on the track Eu vou ficar bem parado Preço somente ser teu namorado No futuro seu marido Companhar teu amado Pois eu Ai ai Eu bebo babo com teu bar Eu me rendo com teu gingado Bebo babo com teu bar Eu me rendo com teu gingado Bebo babo com teu bar Eu me rendo com teu gingado Eu me rendo bebe Eu me rendo bebe Eu me rendo bebe Eu me rendo bebe Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo bebe Eu me rendo bebe Eu me rendo bebe Eu me rendo bebe Eu me rendo Eu me rendo bebe Eu me rendo bebe Meu bem, seme-me, seme-me, nina Não aguanto com essa garina Escorrega, tipo cobra Quando me toque, me roça Me faz sentir outras coisas E o papai levanta Pega tudo molhado Bebe um babo com o teu padre Eu me rei com o teu jingado Bebe um babo com o teu padre Eu me rei com o teu jingado Bebe um babo com o teu padre Eu me rei com o teu jingado Bebe um babo com o teu padre Eu me rei com o teu jingado Eu me rendo, bebê Não aguento contigo Eu me rendo Não aguento, não aguento, não aguento Eu me rendo, bebê Não aguento contigo Baby Babu contigo, eu me rendo contigo, now I'm going through contigo Baby Babu contigo, eu me rendo contigo, now I'm going through now, baby, now baby Baby Babu contigo, eu me rendo contigo, now I'm going through now, baby, now I'm going through Baby Babu contigo, now I'm going through now, baby, now I'm going through contigo, now I'm going through now, baby, now I'm going through contigo Baby Babu contigo, now I'm going through now, baby, now I'm going through now, baby, now I'm going through contigo Eu me rendo Não é ruim, não é ruim, não é ruim